Música Chama a atenção para esse banner aqui, ao meu lado, que é chamado Programa Senar de Ações Inclusivas, em que tem uma flor com cinco pétalas e cada pétala uma cor. Cada cor representa uma diversidade. A característica desse símbolo faz referência à questão da identidade digital da pessoa. Nós somos iguais, porém cada um é diferente. Não existem duas impressões digitais iguais. Então, foi a foca que o Senar encontrou de trabalhar com a questão da diversidade. E eu coloco naquele cartaz ali, gente especial, fazendo um Senar especial. E a inclusão é uma questão de oportunidade. Quando o Senar foi convidado para colaborar com esse evento, eu fui aproveitar com a minha gerente e disse, será que estaria bem que apresentar o programa lá nesse evento? O que tem a ver Programa Senar de Ações Inclusivas com o Fórum de Discussão sobre a Questão do Neuro? A gente vai perceber. Aqui na apresentação, vocês têm a oportunidade de visualizar uma nova estrutura visual. Porém, se mantém a digital. A você, por favor. Alguém saberia dizer o que está escrito ali? Só não vai no Lefe. Avança, por favor. Não é projetado para você. Então, quando a sociedade, quando os ambientes, quando as organizações, as estruturas não são organizadas para receber por diferente, a gente se sente excluído. Isso independente da condição de negro, de branco, de grande, de pequeno, do que seja. Geralmente o padrão da sociedade é do belo, é do forte, é do rico. Porque estabelece um padrão que quem não estiver nesse nível está excluído. O Programa Senar de Ações Inclusivas, ele tem quatro vertentes. A primeira é voltada para a pessoa com deficiência. Porque está provada estatisticamente, não sei se vocês sabem, no último censo, a Paraíba era o primeiro lugar do Brasil com o número de pessoas com deficiência. Era 18,48%. Hoje nós somos o segundo. Quem passou a ser o primeiro foi o Rio Grande do Norte, com 27%. Essa vertente é a vertente voltada para a inclusão do negro e do índio nos cursos e programas ministrados. Essa vertente é desenvolvida por todos os SENAIs do Brasil. Do norte ao sul, todos os SENAIs têm esse programa. Onde existe uma clientela mais forte, mais presente, essa vertente se fortifica. No caso da Paraíba, embora a gente tenha quilombolas, a gente tenha comunidades, tenha aldeias, a gente ainda não consegue uma inserção, uma parceria, uma ação mais efetiva nessas comunidades. Daí eu estar hoje aqui com vocês, para estreitar os laços, para a gente se aproximar e quem sabe daqui para frente desenvolver alguma ação de forma mais efetiva. Uma outra vertente que o programa contém é a questão do gênero. cursos voltados para homens que têm mulheres, cursos para mulheres voltados para mulheres que têm homens participando. Essa questão do gênero é muito forte, porque até então o próprio mercado de trabalho, a própria formação, a educação profissional está voltada dos iguais. Então, o programa vem quebrar esse paradigma. E tem a questão também da maturidade. Por que o Brasil está envelhecendo? A expectativa devida subiu para 73 anos. Então, um grande número de pessoas idosas têm assumido a responsabilidade pela manutenção do lar. Avança mais um. Não, você está descendo. Pronto. Isso aí são algumas ações que, alguns fotos que uma pessoa segue fazendo curso de informática, um deficiente físico fazendo curso de manutenção de líquido. Com gentileza. Teria como apagar as luzes aqui, por favor? Eu não sei se eles dominam apagar essa luz, porque eles são da televisão, são da outra instituição. E é? Pronto. Porque aí a gente perde um pouquinho a qualidade da imagem. Não sei se eles não fossem ligados. Nessas fotos nós temos as quatro deficiências. Essa experiência que a gente já fez vivenciado nas escolas do Senai. Aluno síndrome digital fazendo o curso de serigrafia. O cego fazendo o curso na área de calçados. Ele também está fazendo a lei por lembrar de um material didático. Na parte de baixo, manutenção de micro. E aqui do outro lado, o surdo fazendo o curso de manutenção de informática. Esses aí são alguns números que eu e eu não há necessidade de entender. Aí a questão do gênero. Pronto, esses aí são cursos. São mulheres fazendo cursos que são estigmatizados para homens e vice-versa. Tem o momento fazendo costura, mulher mecânica de alto, construção civil, eletricidade. Pode avançar. Aí são números. Nesse momento nós é significativo. A maturidade também pode avançar. Ok. Pronto, aí a questão da etnia. Que é o nosso foco. Como eu disse, nós atendemos os nossos cursos. Mas a gente não faz distinção. Não há até uma questão. Uma questão do respeito à individualidade. A gente não pode chegar e pensar qual é a sua etnia. Até porque é uma questão de cultura. A gente, futuramente, se acostuma a olhar pela cor. Mas até o consultor colocou para a gente que, geralmente, só exige duas raças. Humana e animal. Os grupos se organizam em formas... A sociedade se organiza em grupos étnicos, culturas, culturais. Então, aí, tanto que a gente tenta abolir essa palavra racial. A gente, raça, trabalha em questão de grupos étnicos. Então, na hora da matrícula, o aluno é quem deve se identificar. Se ele tem, se ele acha que é de uma etnia tal, ele coloca. Então, a gente deve respeitar essa característica. Ok. Aí, nós temos alguns cursos que foram realizados na confecção. E aqui na Paralíba, o registro que nós temos a fazer sobre a questão de etnia é o atendimento a uma comunidade de ciganos em Souza, onde a gente atendeu na área de eletricidade. Há aldeias de índios lá em Marcação, no litoral. E a gente tenta se aproximar da pastoral, dos negros, no aspecto organizacional, a questão do movimento, a questão das quilombolas, mas, por enquanto, a gente não tem sucesso. Eu até aproveito essa oportunidade para que a gente possa continuar se encontrando, de uma forma mais sistemática, para que as ações que os senhores se envolvam possam ser aderidas também nessa questão dessa questão. Avança aí, por favor. Pronto, aí é somente a partir dos números que as pessoas se identificam, a gente colocou mais ou menos assim, que no ano de 2009, 2010, 4.650 pessoas que se identificaram como negros fizeram os cursos que estão listados. E 217 pessoas se identificaram como índios. É um número significativo por ser uma ação espontânea. A gente não teve um direcionamento efetivo. Avança aí, por favor. Não, articulação. Nós mantemos uma parceria com instituições, com organizações, de uma forma de fazer ações coletivas. Vou dar um exemplo. Não teria sentido haver essa evento aqui, a gente, por ser, vai fazer um encontro também, referente à questão desse dia. Então, é muito mais prático e mais efetivo a gente reunir as instituições e fazer de forma coletiva e fazer de forma individualizada. Aquilo que a gente faz junto fica menos pesado. Por gentileza aí. Isso aí são algumas reuniões que nós fizemos no GAL. Inclusive, nós temos aqui em Campina Grande, João Pessoa também. E isso aí são alguns materiais que a gente elaborou para trabalhar. Porque o conhecimento, ele é fundamental. A gente não pode fazer nada sem o devido conhecimento, tá? Do que a gente está tratando. Senão, a gente corre o risco de agredir, né? E se perder no meio do caminho. Ao invés de a gente produzir frutos, a gente vai ter para a árvores. Esse é um dos grandes materiais informativos que a gente utiliza. Pode avançar, por favor. Cartais. Essa aí é a soma dos endereços das unidades. E eu termino com essa frase de Cora Coralinda, uma poetisa que começou a escrever já na idade da Venecia. Ela coloca, o que vale na vida não é um ponto de partida, e sim é a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. Então, com certeza, nesse momento que nós estamos vivenciando hoje, nós lá na frente colheremos frutos. Pode ser que não a gente, mas os que nos sucedem, com certeza, terão. A gente abrirá espaço para outras pessoas, a gente abrirá oportunidade para outras ações e, quem sabe, a gente ampliar muito mais as nossas ações. Então, obrigado pela oportunidade e sucesso aí na condução dos próximos trabalhos. Obrigado a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, do Senai Regional Paraíba, aqui em Capina Grande, pela sua contribuição também, com o Pé. E dizer o seguinte, que eu dei a Cor Coralinda, esse processo da caminhada, do que ela coloca aqui, bem colocado aí também pelo Alfonso, só destacar que trata-se também do percurso que a gente faz, e tudo aquilo que a gente chama de sacrifício. Tá? O interessante não é o ponto de partida, o interessante é a trajetória, e o interessante também não é a chegada lá também, não. Tá? Porque o princípio e o fim não nos pertence, gente. Não nos pertence. A centralidade africana já nos ensina isso há muito tempo. Tá? O princípio, tá? O princípio e o final do processo. Não nos pertence. Não queramos nós dominarmos isso, porque isso não nos pertence. E a minha mãe aqui, a Maia Leninha, nos ensina sempre isso há anos. Entendeu? Então, a gente entende que realmente o importante é esse processo de que estamos atravessando aqui agora, isso é que é o que nos cabe, enquanto seres humanos, tá? Na nossa humilde, diria assim, contribuição, tá? A natureza, a vida, a tudo. Tá? Porque, lembra quando eu falava que nós somos passageiros, que nós não estamos aqui, que nós não somos para sempre, e que nada é para sempre? Então, a gente tem que entender isso, que o meio, o princípio e o fim, pertence justamente a essa energia maravilhosa, que nós chamamos de Deus, Deus amado, tá? As suas expressões maravilhosas, como nós chamamos de amorjado, né? que eu fui colocado aqui também pelo MP, que devemos cuidar, mas é ensinado a não, não, não agredir o mar, não poluir o mar, tá? Colocir a árvore de lixo, que a gente joga lá no mar, sabe? Com tanta porcaria, a gente joga lá no mar, e também com a marca, tá? E aí vai, com o próximo, porque consequentemente é com o próximo, então, não nos pertence, no princípio, o meio simples, então, quando você vai para a conversão da sua atividade, toca ela, agora tem que saber o seguinte, no momento que você começou a ideia, começou a iniciativa, o que interessa é o meio só, o sacrifício, a luta, a matalha, o voto e tal, a escola, estamos aqui tentando implementar a lei, estamos tentando sensibilizar as pessoas, é isso que interessa, que é a nossa missão, o final, ah rapaz, dos IEF da Paraíba dos, agora tem a lei, vai implementar toda a grada, curriculada, aí já não pertence mais para a gente. É um intervalo agora. Mestre Gilco Capoeira, vamos agora todos falar para a gente, ver se a fazer uma idade de chamada, terapia do abraço, galera, é muito massa, se todo mundo vai gostar, e depois de volta para cá.